Música A quarta-feira foi um dia de muita luta e debate para os bancários, em especial para os banrisulenses. No início da tarde, aqui na Praça da Alfândega, em frente à Agência Central do Banrisul, ocorreu um debate no programa Esfera Pública, da Rádio Guaíba, envolvendo deputados estaduais do governo e da oposição, além de dirigentes sindicais bancários. O que nos leva a muita certeza dessa possibilidade concreta de privatização do banco são as circunstâncias do histórico dos governos do PMDB aqui no Estado. O Brito só não vendeu o Banrisul porque não ganhou aquela eleição, senão teria vendido. Já estava, o martelo estava erguido para ser batido para a venda do Banrisul e a Cursã estava a caminho. O governo Sartori, obviamente, que tenta salvar o seu mandato, porque essa circunstância da negociação de uma dívida nesse formato, ela alivia até o final do governo, passa a dívida do Rio Grande do Sul de 58 bilhões para quase 90 bilhões, vai onerar muito lá na frente, vai praticamente se tornar impagável a dívida do Estado com esse formato de negociação. E o governo federal aproveita para condicionar isso à venda de quem? Das empresas financeiras dos bancos estatais, e no caso daqui do Banrisul, das empresas energéticas e de saneamento. As três de energia estão lá na Assembleia para serem vendidas. Por que retirar o plebiscito? A PEC quer retirar o plebiscito justamente para facilitar que o governo possa vender diretamente as empresas. E o Banrisul está no mesmo caminho, não tenho dúvida, o mercado está de olho no Banrisul. Na verdade, a empresa mais valiosa que o Estado tem hoje é o Banrisul. Qual é que seria o prejuízo para a nossa economia sem a presença do Banrisul? Muitos pequenos municípios ficariam sem nenhuma agência bancária. Haveria prejuízo na concorrência das taxas de juros. Seria um prejuízo, eu ouso dizer, que o Rio Grande sem Banrisul ficaria oco, ficaria vazio, ficaria capenga. O secretário da Fazenda tem afirmado categoricamente, Giovanni Pell, o Banrisul não. Não está na negociação. O governador também nos afirmou isso lá numa reunião que a bancada teve lá no Palácio Piratini. Então está aí, né? Mas o Sartori não deve laudar de ao PMDB, cara. O PMDB não é o partido dele. O partido dele é o Rio Grande, né? Nós, na verdade, não podemos confiar mais na palavra do governo. Porque o governador Sartori, em 2015, ele, num ato, onde a nossa TVA estava recebendo uma condecoração, um prêmio, ele desejou vida longa, elogiou a Fundação Piratini. Um ano depois, ele extinguiu a Fundação. A CRM foi a mesma coisa. Quando fizemos a primeira audiência, em 2015, foi tratado como um deboche, que a oposição estava tentando procurar algo onde não havia. Hoje, a CRM está lá, na Assembleia, o projeto para ser privatizado. Banrisul público, palavra do deputado Capuani, palavra do secretário da Fazenda, Giovanni Feltz, palavra do governador José Ivo Sartori. E estamos assumindo esse compromisso com os banrisulenses e com o Rio Grande. E o Banrisul, em mim, pode confiar sempre. E no final da tarde, aqui no Teatro Dante Barone, na Assembleia Legislativa, a programação seguiu com o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Banrisul Público. Em todos os eventos, a pergunta foi a mesma. O governo do Sartori vai privatizar ou não o Banrisul? De qualquer forma, os bancários vão resistir. Para nós, bancários, não existe benesse do governo, não vamos acreditar em promessas do governo. O que vai garantir o banco é o que sempre garantiu. A luta dos bancos insulentes e da sociedade gaúcha. Por isso que nós temos que nos mobilizar, debater com a sociedade, mostrar a importância do banco para o Estado do Rio Grande do Sul, para o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, e não ficar esperando que o governo diga. Até porque o governo, em uma estratégia de não se queimar, está dizendo que não vai privatizar o banco. Como há pouco tempo o Sartori disse que não ia privatizar, extinguir a CRM, agora está na lista da privatização da CRM, disse que desejou vida longa à TVE e extinguiu a TVE, a Fundação Piratini. E no tempo que ele era líder da Assembleia no governo Brito, também o Brito foi para a TV dizer que estavam mentindo, caluniando ele que ele ia vender a CRT e vendeu. Portanto, eles têm um histórico de não cumprir o que dizem, e, digamos, escamotear os seus reais objetivos. Para nós está bem claro que desde o começo do governo, essa tática de propagar o caos, dizer que não tem dinheiro para pagar funcionalismo, para isso, para aquilo, diminuindo de investimento, segurança, educação, saúde, era simplesmente para justificar a ideologia deles. A visão deles de governo que é atacar o funcionalismo público e diminuir o Estado. A privatização do Banestado se deu dentro de uma implantação de um modelo neoliberal, e se pretendeu desfazer tudo o que havia de empresa pública para abrir espaço para a economia privada. Os bancos, o saneamento, a telefonia, a energia elétrica. O Banestado, a partir de 1994, no governo FHC, ele começou a ser sucateado até chegar à privatização nos anos 2000. Ele foi precedido de uma grossa corrupção através das contas CC5, onde se fez lavagem de dinheiro na ordem hoje do que seriam 500 bilhões. Então, a privatização serviu como uma queima de arquivo, serviu a uma ideologia neoliberal e trouxe profundo prejuízo para a população do Paraná. O banco, para ser saneado, antes de ser privatizado, o Estado assumiu uma dívida que chega a 42 bilhões, que até 2026 o Estado vai pagar a casa de um bilhão por mês. Não dá para confiar. A gente está desde o começo falando para os bancos sulenses que nós temos que nos mobilizar. Tinha gente que no começo achava que era alarmismo, mas agora, esse ano depois, do próprio Meirelles, do Padilha, do Temer, dizer que é condicionante para a negociação da dívida a privatização do sistema financeiro estadual, logicamente que a gente não confia, assim como também não confiamos que eles não vão extinguir o Badesu, que também volta e meia, volta à tona esse tema, que é um banco importantíssimo também em desenvolvimento. Então, a gente está dizendo para os bancários, tanto do Badesu quanto do Badesu, só a luta, como era a campanha de salarial, só a luta nos garante. Nós temos que nos mobilizar, debater com a sociedade, mostrar a importância desses bancos públicos para manter o sistema financeiro estadual na mão do povo gaúcho. Legenda Adriana Zanotto